Bom dia, povo do Jornal da Manhã. A ideia de um candidato presidencial outsider vai muito bem até o momento em que é preciso pensar no mundo real. Então, a pergunta se impõe. Qual o partido dele? Qual o partido desse outsider? Ele, o outsider, pode ser, por exemplo, Luciano Huck. Popular o homem é. Dinheiro para uma campanha não lhe faltaria. Mas, qual é o partido? PPS? Não falo apenas de tempo de TV. O ex-partido comunista brasileiro, inexpressivo e sem estrutura, não tem aquilo que é o diferencial numa eleição neste país. Capilaridade, penetração, votos, vereadores, prefeitos, etc. Aqueles que fazem a pequena política regional, às vezes de bairro, de comunidade. É nesse pequeno varejo, no giro da máquina do sistema, que se ganha uma eleição no Brasil. E aí? Luciano Huck teria, sem chance, se tivesse um partido grande, de expressão nacional, com alcance nacional, para brincar de outsider. Isso mesmo, Huck só teria força competitiva se fosse o outsider, o novo, num velho partido. Se fosse a novidade, a renovação, num partido sólido, representante perfeito do establishment, do sistema. Sim, ouvinte, a chance de Luciano Huck dependeria da materialização do sonho de Fernando Henrique Cardoso. O apresentador, filiado ao PSDB. Mas poderia ser o DEM ou o PMDB. Alguém acha que isso acontecerá? Que existe a mais mínima possibilidade de um partido cheio de governadores e senadores abrir mão de ter na cabeça da chapa um desses medalhões para dar lugar a um aventureiro sem histórico partidário? Alguém pensa que um grande partido, no caso de não ter um nome com esse perfil, abriria campo a um forasteiro em vez de barganhar por espaço político numa coligação típica da velha política? Alguém considera a hipótese de que algo assim ocorra justo em função da disputa à presidência, momento político-eleitoral mais aguardado pelos políticos? Ora, ora. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.